Música 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 Não acaba hoje, né? Os grandes, os espertos, os empates vão saber que não acabava hoje. Mas a gente ganhou, a gente viu que matou a batalha no chão, que eu queria que a gente jogou jogando muito bem, né? A gente jogou na nossa casa, a gente fez um bom jogo. Qual você sentiu o peso do jogo, o peso do evento do palmeiro? Acho que não, acho que a gente jogou bem, né? A gente fez uma boa partida, praticamente, fez aquilo que o Fernando aprendiu, eles também são um bom equipe, grandes jogadores, mas a gente foi mais atestido. Sentiu, saíram com a sensação de poder ter sido até mais? Cara, acho que pelo ... 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 A gente já tinha trabalhado no elenco para as opções para o treinador, como hoje, a gente tem muita alternativa até o início do país, mas também tem um outro equipe, você já tinha trabalhado no ciclo? Dois, três? A gente tem que estar no campeonato, vem chegando, vem disputando o campeonato, hoje em 2016 ganhamos o campeonato do Brasil, e o Brasil ano passado, o campeonato do Brasil, o campeonato do Brasil, o campeonato do Brasil, a gente tem que estar no Brasil, tudo para o São Paulo, a gente tem que estar no Brasil, o 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 Brasil. O Sérgio, a gente trabalha para isso, nós fizemos o jogo, de certa forma, ser um pouco mais fácil daquilo que esperávamos, né? Eu lembro do último jogo que nós jogamos aqui, que nós perdemos de 2 a 0, se não me engano, nós também tivemos uma superioridade em dois contra-ataques, nós tomamos dois gols, perdemos pênaltis e tudo, né? Hoje, as oportunidades que nós tivemos, nós concluímos em gol. Isso é muito importante, porque o São Paulo é um time muito forte fisicamente, e de repente numa bola aérea, uma casquinha ou outra, com jogadores que fazem o facão, os externos que fazem o facão, de repente pegam uma bola e fazem o gol, isso complica bastante. Então é bom ressaltar o nível de concentração do Palmeiras também, do início ao fim. Nós não demos realmente a oportunidade do São Paulo criar, isso foi muito importante. Vou ressaltar mais uma vez, não ganhamos nada, pezinho no chão, continuar trabalhando muito em busca dos nossos sonhos.